Olá, muito bom dia a você, telespectador da TV Tropical. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Como sempre, todos os domingos nós estamos aqui trazendo um empreendedor de sucesso do Estado, uma experiência de empreendedorismo, de empresa, de forma que a gente valorize o que aqui é feito e o que aqui faz diferença e gera desenvolvimento. O nosso papo hoje vai ser com Marinho de Souza Neto, que é um empresário da Fazenda Caju, que produz queijos artesanais e que vai explicar para a gente como é a produção dele, o que é que ele faz e tudo mais. Marinho, bom dia, Marinho. Bom dia, Tino. Satisfação ter ele aqui conosco no Mundo dos Negócios. Tô aqui, Gustavo Negrius apresenta comigo e aí a gente quer pegar uma panorâmica. Como é que surgiu a empresa? De onde você veio como empreendedor? Dê uma breve panorâmica para o nosso telespectador. Agora, bom dia. Eu empreendo desde muito pequeno, né? Eu comecei a empreender quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Eu pedi à minha mãe dinheiro para comprar folga no São João. Minha mãe vendia bijuteria, ela pegou o pano de bijuteria, ela disse, vá trabalhar. Eu disse, como eu vou trabalhar? Você pega esse pano e vá vender. E eu morava no condomínio, desci, abri o pano lá embaixo para uma família que estava na área de lazer. E aí, nessa hora, eu vendi, ganhei 10 vezes o dinheiro que eu queria. Quando eu subi, disse, mamãe, quanto é o pano? Quero vender agora sou eu. E passei uns 4 anos vendendo bijuteria no condomínio onde eu morava. Eram 36 apartamentos, eu vendia praticamente em 35. Mas eu vendia para sua mãe. Aí começou, assim, eu comecei a ganhar dinheiro empreendendo com isso. Aí depois eu botei carrinho de cachorro quente, meu pai tinha loja de baterias. Depois coloquei uma oficina de carro, já dando continuidade ao trabalho do meu pai. E aí fiquei no ramo de construção há muito tempo, de oficina. Fui para a construção civil naquele boom da especulação imobiliária. Aí, ultimamente, eu estava com marmoraria e pré-maldade. E a fazenda sempre foi um hobby, né? A gente tinha ali como hobby, criava alguns animais. E no final de 2017, eu fui para Paraíba comprar 4 animais. Eu crio o gi leiteiro, uma raça, um gado puro. Eu tinha um selecionador de gi na Paraíba, onde eu fui conhecer o plantel dele e disse, Rapaz, lá eu vou comprar pelo menos uns 4 animais. Para a minha infelicidade e infelicidade ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá, ele estava vendendo o plantel todo, né? Doutor Alberto Bandeira, o nome dele. Ele disse, Marinho, infelizmente eu só vendo se for tudo, porque estou me desfazendo do plantel. E eu, assim, fiquei apaixonado pela história dele, pela seleção, já criava Gia 23 anos. E aí eu não sou de ficar calado, coragem não me falta, fiz uma proposta. Eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada, mas tinha só a coragem, que é o mais importante, né? Meio caminho andado para quem quer empreender. Eu tenho coragem e disposição para fazer as coisas. Eu tenho coragem e quem precisa de dinheiro é banco, né? O empreendedor precisa de coragem, quem precisa de dinheiro é banco, né? Aí eu, a palavra final foi da minha esposa, quando eu disse, E aí, eu compro? Ela disse, ela fez coisa mais doida, era só o que eu queria escutar. Aí, meu amigo, final de 2017, descarregou 60 bichos lá na minha fazenda. E foi uma loucura, porque eu não tinha... Para quem ia comprar quatro, comprou 60? É, todo mundo que me conhece sabe o tamanho da minha propriedade, alguns amigos chamam doido. Mas, eu sou doido, mas tenho coragem de trabalhar. Então, quando você se dedica a uma coisa... Isso foi em que ano, Marinho? Final de 2017, quando chegou esse gado lá. Em janeiro de 2018, eu já fiz um primeiro leilão virtual pela internet, onde vendi uns 20% do gado, paguei quase o gado todo. Em janeiro de 2018. Aí, em janeiro de 2019, eu fiz o segundo leilão. E esse ano, não precisei mais fazer leilão, porque meu rebanho já se consolidou e eu já consigo vender alguns animais a uma clientela que a gente foi formando. Então, hoje, a gente cria o gado gi puro, onde a gente tem uma receita de genética dos animais e também o leite. Aí, começou, no final de 2017, esse gado chegou... Esse gado gi é um gado leiteiro? É, o gi é um gado indiano, é um gado zebuíno indiano, onde ele, dos zebuínos, é o mais produtivo para leite. Aí, esse gado chegou, a gente começou a organizar estrutura, fazer estrutura e começou, o que é que eu vou fazer com leite? Começou a sobrar leite. Eu digo, vou trazer para Natal para vender. Aí, trazia para Natal, minha esposa levarava para a escola, parecia uma doida levando leite para deixar na casa do povo na escola, dormir nisso, para a gente desovar isso. Aí, já era leite demais, a gente tinha como carregar tanta garrafa, de que vamos transformar em queijo, porque 10 litros de leite você está transformando em um quilo de queijo. Você fabrica queijo de manteiga em qualho ou só qualho? Só qualho. E o queijo conserva por muito mais tempo, né? É, aí comecei a fazer queijo. Eu tenho a família do interior, minha bisavó fazia queijo, meu avô fazia queijo, meu tio faz queijo hoje, lá em Corraignosa, um dos queijos mais famosos em Corraignosa, do meu tio, de Adonis. E aí, comecei a fazer queijo, no final de 2017. Ele vai ver esse programa, viu? É, vai. Nós entramos lá. Nós entramos no estado quase todo, 93% dos municípios do estado recebem o sinal da TV de Corraignosa. É, Adonis Galvão, o queijo mais conhecido lá de Corraignosa, é o queijo do meu tio. Aí comecei a fazer queijo, e aí quando foi em 2018, né? Eu soube... E você fez algum curso, alguma coisa? Eu aprendi com o meu tio, né? É, receita familiar. É, aí tem uma lei, eu soube de uma lei que tinha artesanal aqui, deputado Hermano Moraes, que foi uma luta de Adriana Lucena, que é uma defensora dos queijos artesanais. Guilherme Saldanha comprou a briga para aprovar isso. Guilherme Saldanha, que é o secretário de Agricultura, já era na época que foi aprovado. É, Guilherme é um monstro. É nosso amigo, Guiga, gente. É, Guilherme é um abraço, abraço para Guiga. Um abraço também, meu amigo. Se não fosse você, eu não estava aqui não, viu? Aí Guilherme acampou isso e conseguiu aprovar essa lei. Em 2017, em 2018 eu comecei já a fazer queijo, e aí eu já comecei os trâmites para me adequar, né? Aí, em 2018, eu já estava na festa do Boi expondo queijos, apresentando meus queijos, e estava a galera lá de Minas, lá, com um monte de queijo bacana. E aí, eu consegui, a partir dali, com o apoio da Adriana, desenvolver também outros tipos de queijo, onde hoje eu faço outros queijos de experiência. O seu queijo básico, o que está com cifcas, o que está legalizado, é o queijo de quadro. E você fornece ele como? Quem quiser comprar, como é que faz? A gente hoje vende na Cantinho Santanejo, na Fonspena, Casa Nacre, no Emporio Doll, no Espaço América, Cala, em Minimarket, na Pulse, e no Secafes, onde eu tenho um box, né? Sim. Que atende direto com o seu. Aliás, sobre o Secafes, esse seu box, como é que funciona? É, meu box lá funciona como autoatendimento. Você chega e compra e paga sem ninguém lá. A gente só está lá nos sábados fazendo degustação. Veja que interessante, Gustavo. Os produtos estão expostos no box da Secafes, ele que me falava ali anteriormente, e o cliente chega lá, escolhe o que quer e deposita. Tem uma caixinha lá, é? Tem uma caixinha e a conta para fazer transferência. O cara vai pagar lá e vai-se embora. Aí eu perguntei a ele, e tem roubo? Não, não tem roubo. Ou seja, as pessoas, como a gente sabe, as pessoas em acesso, elas são boas. Eventualmente, um ou outro, é que faz, que desvia, que faz coisa errada. Fica a caderneta lá para o cliente comprar. E nos sábados eu estou lá fazendo degustação. Fica a caderneta e o cara faz o quê? Anota o quanto comprou? Anota o que comprou, né? Para melhorar o nosso controle. Anota o que comprou. É boa isso. E eles comprei dois queijos, não sei o quê, e deixa lá e o valor, né? Coloca o valor, é. E aí isso foi transferência. E tem recado para você? Mas tem, às vezes tem críticas construtivas, críticas que, às vezes, ei, eu vim aqui e não tinha o queijo que eu queria, né? E a gente tem uma comunicação com cliente. Tem cliente que eu nunca conheço, que eu nunca vi. A gente já funciona lá de fevereiro, faz uma vez um ano agora em fevereiro. E tem cliente que eu não conheço. Desde o começo está lá, porque eu só vou mais no sábado, e durante a semana a gente vai, às vezes, à noite abastecer, quando eu venho da fazenda, às vezes eu tiro direto para lá para abastecer. E aí tem cliente que realmente eu não sei quem é. Mas isso é uma caderneta lá enorme, o povo alimentando. Interessante. Interessante porque reforça o conceito que eu tenho, de que o nosso povo, a nossa gente, em essência, ela é boa. Nossa sociedade, ela é composta por gente boa. A gente vai discutir isso, não, porque você é um cabo de bom coração. É, é verdade. Mas é muito gratificante esse sistema que a gente está falando. E esses queijos que você está desenvolvendo, quais são? Os queijos, nossos queijos, levam o nome dos engenhos de ceramirim. Então é guaporé, mucuripe, falo verde. O que é produzido em ceramirim? Ceramirim, minha fazenda é lá. Os queijos levam o nome dos engenhos. E aí o que acontece? Os queijos são tipo, né? O queijo é tipo o quê? Tipo o quê? Os queijos são tipo eu, porque são receitas que eu vou desenvolvendo, e eu vou fazendo, vou construindo. O que é o queijo artesanal vivo? O queijo artesanal vivo é o queijo feito com leite cru. É essencialmente... Na hora que você sai do curral, você transforma em queijo na mesma hora. Aí é onde você vai ter o melhor queijo, com as melhores características do leite. Essas suas experiências de queijo, é o quê? O queijo de coalho com algum outro produto? Rapaz, queijo assim, você escorregou, vira outro. A gente vai desenvolvendo. Mas não o queijo de coalho. Esses queijos que eu desenvolvo, são queijos maturados. Que no queijo maturado, quando o queijo tem 60 dias, 90 dias, eu tenho queijo até com 6 meses, 8 meses de fabricação, o sabor vai se transformando ali. As bactérias vão trabalhar. Por isso que você chama de queijo vivo? Por isso que chama de queijo vivo. Todo queijo é assim? Todo queijo, existe uma quantidade de bactérias lácteas presentes nele. No queijo artesanal, feito com leite cru, é gigantesca essa flora de bactérias que tem no queijo. Por isso que a gente chama que o queijo artesanal é vivo, por feito do leite cru. Os demais queijos, que são industrializados, são feitos com leite pasteurizado. E você mata tudo, as bactérias ruins, mas também mata as bactérias boas, que são necessárias para o nosso organismo. O queijo de coalho, que se faz na churrasqueira, é o mesmo que se faz na panela, na tátia, na frigideira? É. O queijo de coalho, a essência do queijo de coalho é o quê? Um queijo que a gente tem cultura de comer, ele é assado. Assado. Então, se ele derreter, ele não teve um bom processo de fabricação, ou o cara desvirtuou a base da receita do queijo de coalho. Então, ele não pode derreter. Não pode derreter. O queijo de coalho é um queijo pré-cozido. É. Alguns, alguns, eles dissoram muito, ou prensam demais, e ele fica, ele assa, mas fica duro. Duro, né? O nosso, a característica dele é que ele assa bem, mas fica macio. Aí um deles, você pode, você pode provar ele amanhã no seu café, assa ele, uma fatiazinha mais grossinha, ele vai dourar bem dos dois lados, e fica muito macio. Então, essa é a nossa, a característica do nosso queijo de coalho. Queijo de coalho, a gente chama de um queijo pré-cozido. Esses outros queijos que eu desenvolvo, são queijos de massa crua. E aí, na massa crua, aí que as bactérias vão estar com a molecha lá, e aí vai transformar ele em infinitos sabores. Você vai jogar esse seu queijo aonde? Vai ficar só aqui, ou você pensa em botar pra fora? Hoje... Vai ter uma característica nossa, né? É. O queijo de coalho, às vezes, assim, por ter muita quantidade aqui, as pessoas não têm essa percepção do que é um queijo de coalho artesanal, incertificado, né? Acaba que, às vezes, talvez eu não tenha nem a valorização aqui que merecia. Mas hoje eu vendo pra Campinas, São Paulo e Espírito Santo. Já vendo. A gente já vendo. E tenta, às vezes, mandar pra outros estados porque a valorização lá é maior. O valor agregado, você colocando em outro estado, acaba sendo maior que o queijo. Isso. Esses outros queijos que eu desenvolvo, que tem um valor agregado maior, que eu já cheguei a vender queijo, de R$120,00 um quilo. Pra mim é uma vitória, você aqui no Rio Grande do Norte conseguir vender um queijo por R$120,00 um quilo. É verdade. É queijo tipo o queijo? É isso, é tipo eu mesmo. Mas é assim, são queijos que... Aí você falou do serviço? É. Aí é um queijo que eu maturo, eu vou cuidando dele, virando ele todo dia e vou transformando o sabor dele. E aí quando a pessoa prova, é um guaporé, é um queijo que eu tenho ainda mais forte do que aquele que você provou, que aí é um queijo maravilhoso. E o Idiarne, né? Secretário de Agricultura, junto com o Idiarne, abriu uma brecha, não abriu uma brecha não, a lei ela tá aberta pra você desenvolver novos queijos. Então o meu queijo, esses queijos novos, eles vão nascer no laboratório da UFRN, no Nital. E aí, nascendo no Nital, eu vou poder registrar esses queijos no Idiarne. Se quer mais alguma coisa que você queria saber, é porque o nosso tempo já foi. Conversamos aqui com o empresário Marinho do Sousa Neto, da Fazenda Caju, que produz queijos artesanais vivos. Também gostamos, foi bem interessante. O mundo dos negócios vai pra um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com uma entrevista com o empresário, Geraldinho, que é de um restaurante aqui de Natal, que ele é mineiro, e nós vamos fazer um questionamento sobre o queijo dele com o queijo nosso. Voltamos já.